Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Hoje vamos fazer aqui gente um review rapidinho sobre a JBL Bombox 3 com Wi-Fi, caixa de som que vai além do Bluetooth. A JBL Bombox 3 Wi-Fi é uma caixa de som baseada na popular Bombox 3, mas com a conectividade via Wi-Fi de 2.4 GHz além do Bluetooth. Isso permite que o dispositivo receba o sinal direto do app streaming por meio da internet sem fio do ambiente. Muito bom gente, realmente essa caixa é o upgrade da Bombox 3 e traz grandes benefícios aqui, tá? Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você deixar aquele super like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Além disso é importante que você ative o sininho das notificações. Bom, eu testei a Bombox 3 Wi-Fi e conto os detalhes dessa caixa de som portátil e potente da JBL que traz conectividade mais flexível para todo tipo de pessoa. Primeiro vamos falar do design da caixa. Então, a Bombox 3 Wi-Fi tem o mesmo design e construção da Bombox 3 padrão, mas com detalhes em dourado, onde antes era cor laranja. Isso inclui as bordas da logo da JBL na frente do dispositivo e num sinal de rede Wi-Fi gravado sobre os radiadores passivos. A única mudança no design da Bombox 3 Wi-Fi em relação à Bombox 3 foi a troca do botão para e bust pelo botão momento. Há também uma mudança na conectividade física, já que a Bombox 3 Wi-Fi não possui conector de áudio auxiliar de 3.5 milímetros. De resto, está tudo exatamente como antes. Agora vamos à qualidade do som. A Bombox 3 Wi-Fi tem áudio de boa qualidade, compatível, digamos, com o padrão JBL. Mas com o passar do tempo, as concorrentes correram atrás do prejuízo, tornando os dispositivos da JBL bons, mas não surpreendentes. Posso afirmar para você que a qualidade sonora está no mesmo nível da Bombox 3 sem Wi-Fi. Eu também não consegui perceber diferença entre o som enviado pelo Wi-Fi e pelo Bluetooth. Os graves são fortes e encorpados e os médios e agudos são presentes e bem definidos. Agora vamos observar as formas de uso. Pois é, a Bombox 3 Wi-Fi tem certificação IP67, o que confere proteção contra água e poeira. Tendo assim, ela é boa para ser usada em diversos tipos de ambientes, incluindo praia e piscina. Como a Bombox 3 Wi-Fi possui conectividade via rede sem fio de 2.4 GHz, ela dispensa o Bluetooth, recebendo sinal diretamente do app de streaming da fonte sonora, sendo TV, celular, smart speaker, entre outros. No caso do celular, essa possibilidade libera o aparelho para audição de conteúdo sem que o áudio seja enviado para a caixa de som. Dessa maneira, é possível ouvir música na Bombox 3 Wi-Fi sem interrupção, enquanto você escuta um áudio no celular recebido no WhatsApp. O mesmo ocorre durante uma chamada de voz ou de vídeo. Agora sobre a bateria da Bombox 3 Wi-Fi. A JBL permite até 24 horas de reprodução de músicas, mas na prática a autonomia da Bombox 3 Wi-Fi é bem inferior. No teste de bateria, a Bombox 3 Wi-Fi ficou com 77% de carga após reproduzir músicas pelo Spotify durante 6 horas consecutivas. O volume no celular ficou em 50%, sendo que nesse nível a potência sonora da caixa é bem inferior a metade da potência total. A potência da JBL Bombox 3 fica com um alto-falante de 80 watts RMS, um subwoofer, e dois de 40 watts RMS que fazem o médio, e dois de 20 RMS que são os agudos. A resposta é de frequência de 40 Hz por 20 kHz. Tecnologia de áudio Dolby Atmos 3D. A bateria até 24 horas de duração estimativa do fabricante, mas na realidade não tem toda essa durabilidade. Conexão Wi-Fi e Bluetooth 5.3, proteção contra água e poeira, certificação IP67, dimensão de produto 48 cm de largura, 25 de altura e 20 de profundidade, peso 9.62 kg. Agora falando dos concorrentes da Bombox Wi-Fi. Então, na minha opinião, a Bombox 3 é a principal concorrente da Bombox 3 Wi-Fi. A caixa de som mais antiga não possui conectividade Wi-Fi, mas oferece praticamente a mesma potência e qualidade de áudio de sua irmã mais nova. Além disso, a Bombox 3 tem recursos para e-bust ausentes na Bombox 3 Wi-Fi. A Bombox 3 Wi-Fi custa a partir de R$ 2.900, enquanto que a Bombox 3 custa a partir de R$ 2.100. Mas será que vale a pena comprar o JBR Bombox 3 Wi-Fi? Então, a Bombox 3 Wi-Fi vale a pena para quem procura uma caixa de som praticamente idêntica à Bombox 3, mas com uma possibilidade extra de conexão. A conexão Wi-Fi torna a caixa de som mais versátil, sem a limitação de distância previamente do Bluetooth, que também ocupa o celular enquanto está sendo usada. A Bombox 3 Wi-Fi é boa para quem precisa de comodidade ao utilizar a caixa de som sem ocupar o sistema de áudio do celular, devido ao uso do Bluetooth. A caixa de som também é prática porque pode ser usada com comandos de voz. A caixa Bombox 3 Wi-Fi já vem embutida com suporte AirPlay, Chromecast, tem também Spotify Connect, além de funcionar com acesso para Alexa e Google Assistente. O Bluetooth é uma forma bastante eficiente de tocar música em uma caixa de som muitas vezes mais potente que seu celular, mas não envio a conexão, manda tudo junto. Isso significa que o áudio do WhatsApp ou mesmo a ligação telefônica serão transportadas para todos escutarem. Uma solução para este dilema é a conexão Wi-Fi. Mas ela não é tão portátil, pois exige um roteador e internet funcionando. Mais ou menos entrega muito mais do que apenas música. É o que promete a Bombox 3 Wi-Fi da JBL, que tira proveito dessa tecnologia de comunicação sem fios para permitir mandar uma canção até ela pelo Chromecast embutido, AirPlay da Apple, Spotify Connect e também o Alexa Multirum Music da Amazon. Muito bom, pessoas. E agora para finalizar, vou deixar tocando música aqui na nossa Bombox 3 Wi-Fi. e você diz nos comentários o que você achou sobre ela, ok? Então, gente, forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.